Iririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Corta a chota Corta a chota, beleza? Mas entende, passa Hey, DJ, abençoador Quem diria, né? Moleque tá puto demais Abalando a ilha do governador E o Cajair com microfone na mão Só lançando melodia gostosa Pela sua xeraquinha Eu vou tomar um banho aqui Volta o meu óleo Os pau me dedos sem contar com o peito vazio Eu vou tomar um banho aqui Vou tomar um banho aqui E o Cajair com microfone na mão Vou partir A praia Que o abençoado tá lançando as braba Que o abençoado tá lançando as braba Vai tá vendendo só copa na vaca E as piranha balançando a raba Jogando, balançando, só jogando, balançando Só jogando, balançando Só jogando, balançando Só jogando, só jogando a raba Jogando, balançando Só jogando a raba Jogando, balançando Só jogando a raba DJ, abençoado Cenas, 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 cenas Cenas, 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 cenas Cenas sensuais Coisas provocantes Papo de solo Vindo que a fofa tô distante Desenvolve, sensualiza No detalhe só pra vir Faz o que tu sabe até o dia amanhecer O GW tá cantando Vai mulher tá gostosão O Jukuru tá comendo e ela faz a posição Flequim só na xereca garota Na piroca no teu baridão Flaca ele pica no avião safada Tá gostoso não para não Flequim só na xereca garota Na piroca no teu baridão Flequim só na xereca garota Na piroca no teu baridão Do chão Бasta pepeca no chão Do chão Basta pepeca no chão Ela não, 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 ela não pode ver uma Glock Carraca, Carraca, Glock em mim Ela não pode ver os amigos Vem passando, vem sarrando, encostando em mim assim Ela quer sarrar, ela quer fuder Ela quer sarrar, ela quer fuder Carraca, 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 Gllock em mim Ela não pode ver o Manoc e o Jô quer se envolver Ela não pode ver os amigos e o Jô quer se envolver Ela quer sarrar, ela quer fugir Ela quer sarrar, ela quer fugir Trembala o diabo silvestre, os alemão pina, venda pra caralho Vem puçando a car, vai esfregando na negote Devagarinho, malandra, é meio ali que vai depurrar Vai sarrando a cor, vem puçando a car Vai esfregando na negote Devagarinho, malandra, é meio ali que vai depurrar Devagarinho, malandra, é meio ali que vai depurrar Me desculpa te tratar desse jeito É que você faz de um jeito perfeito E você no quarto sendo vigiado Mesmo ignorado com jeito de safado Faz três dias que não estou nem sonhando Só lembrando da sua filha sentando E o que ela fala é que a senhora sabe Que já temos um pouquinho de maldade Dona Maria, ontem eu transei com a sua filha Ela é formada em putaria Essa menina tá rebolando bem Dona Maria, ontem eu transei com a sua filha Ela é formada em putaria Essa menina tá rebolando bem Mas desse jeito igual ela não tem Mas desse jeito igual ela não tem Mas desse jeito igual ela não tem Eu sou viciada em sexo, então pode fazer assim Mete soca, fode, 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 bota essa piraca em mim Mete soca, fode, 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 bota essa piraca em mim Toras do看到 Ou 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 O DJ abençoado, tô com essa Descura, escurinha da favela O mundo é cor da viela Hoje é uma voz de mamar Hoje é um garotinho na tela Descura, escurinha da favela O mundo é cor da viela Hoje é uma voz de mamar Hoje é um garotinho na tela Que ela vai sentar, que ela vai sentar Que ela vai sentar, que ela vai sentar No recuo do meu AK Que ela vai sentar, que ela vai sentar No recuo do meu AK Que ela vai sentar, que ela vai sentar No recuo do meu AK Que ela vai sentar, que ela vai sentar No recuo do meu AK Encostar a buceta no AK DJ tá tocando e vai te botar pra encostar Agora vai ajeitar, vai ajeitar, vai ajeitar DJ vençoado, te tacar, piroca, piranha, reclama e fala que machuca Se não aguenta a chupa, vai filha da puta Volta a ser santinha, tu não serve pra ser puta Se não aguenta a chupa, vai filha da puta Volta a ser santinha, tu não serve pra ser puta Ô cretina, hoje tu vai me mamar no sapatinho Ô cretina, hoje tu vai me mamar Ô cretina, hoje tu vai me mamar no sapatinho Ô cretina, hoje tu vai me mamar Ii, ia, 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 quebrada, de ponta a ponta, até ele amassa, pra fora o lança, na onda da bala, quando balança, chega a jaca, chega de mama, na Marconi, no Elipa, ela tá pronta, se já vai fora, também já mama, na VM, na sozinha, é o que conta, se já varala, também já transa, balança e vai fora, alface, mama, de água e bola, farola e transa, tem durum e do verde bala e costa, assente um governo da bala e bora, balança e vai fora, alface, mamãe, te deixa uma nova e bola, farola e transa, tem durum e do verde bala e costa, assente Música Olha só quem brotou no vídeo, louquinha pra fuder, os amigos tá aê, tu pode escolher Quer amar de outro, tá legal, quer rolar com o canal, o Rosane chama a miga pra entrar no pau Se tu quer fuder, tu vai fuder, tô com as jogaditas dentro, entra na rua de trás Bom, então vira esquerda, fode, fode, por favor, mama usa atividade, mas então quero de ver Abra, dá pra pau, vale, ele te leva pra dentro, vai tomar banho contigo Vai te fuder, resta assim, e você vai dominar Fode, 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 por favor, mama usa atividade, mas então quero de ver Abra, dá pra pau, vale, fode, 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 por favor, mama usa atividade, mas então quero de ver Abra, dá pra pau, vale Finalidade era ficar em casa, mas me falaram que o baile é o bicho E eu brotei só pra ver essa foda, fazendo isso Foda, 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 foda E ae Tiago Silvestre, corra corretora essa porra e conta a bota Deixa passar nada, deixa passar nada não, tá ligado? E avisa pra eles que nós é pouco, mas nós é louco, caralho Bota o carro e a moto na rua, hoje tem aventura, pode avistar nós por aí Galo de gasolina, hoje ninguém atura, por aqui e por ali Os AB5 vivem assim, o abençoado vivem assim, os cria vivem assim De treta em treta, comendo buceta De treta em treta, estourando buceta De treta em treta, estourando buceta Toca na treta Tretta e treta, comendo buceta Tretta e treta, estou com buceta Pina tu me satisfaz, não para de safada vai pedindo mais Eu tapar a tua bunda e tu olha pra trás, puder não embrasar, assim é bom demais Lance muito baseado, foi que tá rolando e nós dois pelando E no final de tudo falou que eu sou bravo E no final de tudo falou que eu sou bravo Lance muito baseado Lance muito baseado, foi que tá rolando e nós dois pelando E no final de tudo falou que eu sou bravo Lance muito baseado, foi que tá rolando e nós dois pelando E no final de tudo falou que eu sou bravo E no final de tudo falou que eu sou bravo Pina tu me satisfaz, não para de safada vai pedindo mais Eu tapar a tua bunda e tu olha pra trás, puder não embrasar, assim é bom demais Lance muito baseado, foi que tá rolando e nós dois pelando E no final de tudo falou que eu sou bravo E no final de tudo falou que eu sou bravo E no final de tudo falou que eu sou bravo Eu vi muito baseado Eu vi muito baseado Tem mal, o Thiago se veste, pô Os alemão se venda pra caralho E no final de tudo falou que eu sou bravo E no final de tudo falou que eu sou bravo Lance muito baseado, foi que tá rolando e nós dois pelando E no final de tudo falou que eu sou bravo E no final de tudo falou que eu sou bravo E no final de tudo falou que eu sou bravo